Fala galera, como é que vocês estão? Eu sou o Carlos SF, o seu ProPlayer Storm 4 do YouTube E hoje a gente tá de volta aqui pro nosso querido Storm 4 Vocês estavam pedindo muito, muito, muito pra gente voltar a jogar Naruto aqui Então cá estou eu, mais uma vez com o Naruto Mas sério, velho, pra gente continuar trazendo esses vídeos legais de Naruto Vamos colocar umas metas de like, por favor A meta pra esse vídeo é 1.356 likes Sério, a gente bateu fácil essa meta no último vídeo de Naruto E a gente também passou das mais de 20 mil visualizações Então cara, se a gente passou no outro vídeo, a gente também pode passar nesse Faz o seguinte, pega esse vídeo se você gosta de Naruto Storm, por favor E manda pra 5 amigos agora, é sério, manda pra 5 amigos agora, por favor Vamos tentar bater a meta aí dos 20 mil views e dos 1.356 likes Dá teu like agora, vê se tu é inscrito no canal Se junta os fighters e vamos nessa, vamos, vamos, vamos Vai ser muito bom esse vídeo Mas sério, velho, a gente tá aqui só nos vídeos loucões de Naruto Então hoje a gente vai fazer mais um desafio loucão Que mandaram aí pra mim nos comentários Que na verdade foi meio que um flashback assim O cara, ele lembrou de uma coisa que é verdade Há muito tempo atrás, a minha namorada tinha falado na live Que eu ia ter que fazer um vídeo sem apertar triângulo, quadrado, bola Ou seja, sem apertar nenhum botão de bater E um dos inscritos lembrou disso aí nos comentários E velho, como ele lembrou e promessa a dívida Eu vou ter que fazer Agora claro né, eu comecei a planejar uns times que fossem me ajudar nisso daí E eu não posso pegar nenhum personagem de quadrado Pra quem fica, ah, mas ele pode pegar, sei lá, o Deidara ou o Shino Ficar apertando quadrado, não velho, eu não posso Porque as regras dizem que eu não posso apertar nem triângulo Nem quadrado e nem bola E eu também não vou ser sacana a ponto de mudar os comandos pra bater em outro lugar Não, eu realmente vou tentar ganhar apenas com os outros botões E como é que eu vou atacar com esses outros botões? Velho, eu vou ter que usar meus suportes pra atacar Mas sim, eu tenho arma na manga Eu só vou mostrar essa arma na manga se eu precisar usar Então, ah, mas o Carlos vai pegar um adversário mais fraco? Cara, eu vou tentar pegar o mais aleatório possível Primeiro eu vou abrir aqui o combate online e já vou pesquisar aqui se eu acho alguém com a conexão azul Se eu achar alguém com a conexão azul, eu vou colocar essa pessoa de conexão azul, óbvio Se não, eu vou botar em pesquisar a sessão, botar aleatório aí O cara que aparecer, a gente joga se for mais forte, se for mais fraco Eu não tô ligando pra perder ponto Só quero realmente fazer esse desafio aqui Vamos ver se vai ter alguém com a conexão azul? Ó, tem esse aqui Bora lá ver se vai entrar Não tem Vou tentar mais uma vez aqui ver se a gente acha alguém com a conexão azul Se não, eu já vou botar lá na pesquisa rápida Cara, finalmente o adversário, velho Ele tem mais de mil partidas, então vai ser um pouco interessante aí o que é que vai vir E, velho, eu, 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 eu não sei, velho Eu já sei o que eu vou pegar aqui Eu vou pegar um, o Naruto Vou pegar o Naruto, vou pegar o Naruto Vou pegar um Choji Cadê o Choji? Tá aqui o Choji Vou pegar um Pen aqui pro nosso time E, velho, a gente vai basicamente ter que fugir a luta toda Vai ter que defender bastante Vai ter que usar suporte, porque a gente não pode bater, não pode deixar chakra Não pode apertar quadrado, não só tá com o Nashuriken Então, velho, a estratégia é essa É fugir a luta toda E ver se a gente consegue ganhar pelo menos um round aí O nosso adversário tem mais de mil lutas Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa aí Cara, já que eu tô nesse desafio louco Eu vou pelo menos escolher um mapa que favoreça a fuga, né? Putz, eu queria ter pego o Minato, né, velho O Minato é muito bom pra fugir Mas eu preciso de personagens aqui que tem um suporte interessante também Olha, o cara veio ali com o Suigetsu A Karen, o Jugo, né? O melhor time do mundo, não Mas tudo bem, né? Vamos ver o que é que ele vai aprontar Velho, agora é a hora da verdade aqui, ó Nosso adversário já tá ali longe Eu vou trocar pro Pen aqui, beleza Porque o Pen tem o suporte mais bestinha desses Vai, Tchouji Meu Deus, Tchouji Vesgo Ok, ele foi pra longe Vamos lá Vem, vem, vem Escapa Ai, droga Ok, ele fez uma boa troca Me fez gastar ali o Naruto de graça E eu acabei tendo que fugir aqui Ele tá me zoando ali, tá vindo pra cima Toma a bomba na tua cara E eu já tô com o Life Elite aqui, velho Agora que tu vai ter que vai pra cima de mim Pode vir Vem pra cima, vem pra cima Ele vai pra cima não? Ok Ai, que droga Ele me pegou Vai, Naruto Boa Usamos ali o Naruto Ok Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ok Ai, que droga, velho Eu pensei que ia conseguir pular disso daí Não consegui Ele deu muito dano agora Mais uma vez ele resetou ali Boa, Tchouji Nosso papel bomba falhou ali Boa, Naruto Foi por cima Ok, o Tchouji salvou a gente É, velho Isso é muito triste Porque agora a gente tá Como se sem suportes ali Não pode atacar, velho Mesmo a gente estando com mais clarime que ele A gente não pode atacar Porque a gente tá sem suporte O objetivo aqui é realmente ganhar um round, velho Vamos tentar continuar fugindo aqui Ok Escapa a mão dos suiguetos Vem, Naruto Boa, Naruto Aplicamos Ai, que droga Velho Eu podia atacar o outro Naruto, velho Pelo menos eu tinha um strikeback Eu vou trocar pro Tchouji, velho Não, não O Tchouji é bem útil aí, hein Rapaz Vai, Naruto Boa Olha só, velho Tá dando certo aí Tá dando certo por enquanto Eu podia ter pego o outro Naruto Pra ver se pelo menos a gente tem um strikebackzinho, né Pegar o Naruto de leste Ih, agora, agora tá complicado Quase que a nossa defesa quebra A gente tá sem Kawarimi agora Tem que ter muito cuidado Ok Ele foi pra longe Errou o dash Vamos tentar recarregar aí nosso Kawarimi Vai, Naruto Boa, Naruto Ok Não tá horrível não, hein Vem o Tchouji A gente conseguiu escapar dele A gente tem chakra, mas não pode fazer nada, velho Essa é a pior parte A gente tem chakra e não pode usar É bom quando a nossa barra de storm tá ativa, velho Porque a gente tem o Tchouji de dash cut Vai, Naruto Boa Mais uma vez ali o Naruto Todos esses chakra O Tchouji não fez quase nada agora Tudo isso que a gente tá tirando, velho Vai ser muito útil pro próximo round, velho Porque no próximo round a gente vai ter o life lead A gente vai poder fugir e tentar ganhar no tempo Vamos ver agora o que ele vai fazer aí Ai, mais uma vez ele pegou a gente, velho Ok, não tem problema, velho O objetivo vai tirar o máximo de HP dele A gente tem que acertar mais o Naruto ali Vamos botar Vamos trocar pro Tchouji aqui agora, velho Ok Não foi uma boa hora pra trocar pro Tchouji Mas ele conseguiu ali bater Acho que o Naruto é a melhor troca que a gente pode fazer, velho Porque a gente pode atacar com o Tchouji e com o Pain E a gente vai ter strike back caso o Pain ataque Vamos pra... É, agora não tem mais strike back Vai, Pain Ok Não fez muita coisa Ih Vai, Tchouji Um último dano Ok Não fez muita coisa também, não Ó, a gente tirou um dano razoável dele ali, velho A gente tirou um dano razoável Vamos tentar ganhar esse round agora, velho Essa é a meta, ganhar esse round Pra cima, Karen Ai, velho Eu só queria pular O jogo não me entendeu Ai, que droga Agora foi triste, velho Vai, Tchouji Boa, Tchouji Obrigado, amigo Você foi muito amigo, amigo Isso daí não manja do jogo, não Boa, Pain Ok, ó Tiramos mais dano Fez gastar mais carinho Agora a gente tá muito quebrado Ih, rapaz Ih Vai acabar o dano agora Ai, que droga, Karen Meu Deus Boa, Tchouji Tchouji agora foi heróico Se a gente ganhar um round é por causa do Tchouji Boa A gente não usou o Pain Ainda tá longe do strike back Ih Ó, o Pain conseguiu derrubar, velho Olha, ele tá sem carinho nenhum Meu Deus do céu Vem pra cima do Narutinho Vem Será que ele vem pra cima? Boa, Tchouji Era bom que o Tchouji der strike back, velho Você é muito feliz, Tchouji der strike back Ok 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 Boa, Pain Só faltou o strike back, velho Ai, que droga Vai, será que a gente vai conseguir? Meu Deus do céu Vem, Pain Boa Forçou ele a usar mais um Kawarimi A gente perdeu o Tchouji ali Ih Ok Vem, Karim, pra cima Dá dash Ok Ok Ah, ele deu um agarrão na gente, velho Acho que a gente não vai conseguir ganhar um round, não Meu Deus do céu Agarrão dela, tem strike back Vem pra cima de novo com a Karim Boa, Tchouji Boa, Pain Que droga A gente conseguiu tirar um bom dano, pelo menos, velho É nessa aí que a gente tem que continuar Entrou na Awakening Pelo menos perde o strike back, velho Ih, rapaz Agora tá dando muito dano, velho Acho que a gente não vai conseguir nem ganhar um round É, nos ferramos aqui agora Boa, Pain Errou, errou Acertou Ainda, ainda pulso, velho O pulso ainda pulsa Que droga, velho Então é que foi Tchouji agora A gente ainda tá ganhando por pouco Mas tá ganhando Ok, tiramos um danozinho ali Um dano não, né Usamos um item nele Ih, nos ferramos demais agora Ai, caramba O Jugo salvou ele, velho Vai, Naruto É, vamos perder aqui, velho Esse desafio aí foi muito tryhard Mas, ó, a gente tirou muito HP, velho Pô, primeira vez tentando desafio Nunca tentou antes De primeira, tirou esse HP todo Eu considero Big Win aqui, velho A gente não tomou um perfect aqui no round A gente deu jogo aqui nesse round, velho Ih O cara quer mesmo acabar com o teammate, velho Pô, eu só queria tá jogando agora, velho Se tivesse jogando esse cara aqui Ia se dar mal aí Vamos pra cima Será que a gente toma? Vai, Pain Boa, Pain Vai, Naruto Erramos, Naruto Acabou, 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 galera Infelizmente esse desafio aí É tryhard demais, velho Mas eu cumpri, eu cumpri Perdi ponto de graça na ranqueada por vocês Velho Só por eu ter perdido ponto de graça Na ranqueada por vocês Por favor, né, galera Deixa o like aí já nesse vídeo aí Se não for inscrito Se inscreve logo aí Se já for inscrito ativa a notificação Se não for inscrito ativa a notificação Todo mundo aí Por favor, por favor Vai lá, vai lá, vai lá Bom, pessoal Agora a gente achou um BR aqui O Paulo Tanjiro 43 Conexãozinha azul Mais de mil partidas E ele vai ser o nosso adversário Em mais um desafio Acabou de topar aí Olha só A gente vai ter que jogar aqui Sem carregar o chakra Então vamos entender aqui Primeiro uma coisa, né A gente já vai tá com a barrinha de chakra A gente vai poder usar esse chakra todo A gente vai poder pegar as bolinhas de chakra Que vão ter no mapa A gente só não pode recarregar o chakra Em momento algum Não pode segurar triângulo pra recarregar Mas pode usar ninjutsu Pode pegar as bolinhas de chakra Quando o nosso adversário derrubar E pra isso Eu vou pegar algum personagem Com bola legal Então vou pegar aqui o Neji Porque, pô, você tem um bola legal do Neji E eu não vou prezar tanto assim Do chakra Eu vou pegar aqui o Naruto De leste também Pegar o Neji Se bem que ia ser interessante O personagem pra fazer jutsu buffer, né Pra ficar fazendo Expansinho de jutsu, velho Vou pegar o Madara aqui O Madara e quem, velho Porque a gente pode ficar usando jutsu infinitamente Sasuke e Neji Vai ser isso aqui mesmo, velho Esse aqui é o time Bora lá Bom, velho O time do nosso adversário tá bem legal aí A gente tem que ter muito cuidado, né, velho Porque a gente não pode gastar chakra de graça, ó Ainda bem que eu não usei o chakra ali Eu tenho o Neji aqui Eu não vou usar dash pra me aproximar, velho Vou tentar esperar ele se aproximar Vem pra cima, meu amigo Ok, ele não se aproximou Agora Opa Vamos lá Ele bateu mais uma vez Usar counter também aqui é perigoso, hein Vamos ver aqui Vamos tentar fazer um resetzinho aqui Droga Vai, bate, 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 bate Tentar resetar aí com o suporte sempre, velho Ele já tá sem substituição, velho Como ele tá sem substituição, agora eu vou tentar, velho Eu vou usar Ih, agora eu tô substituição Eu não vi Que droga Como ele tava sem substituição, eu ia tentar, velho Agora Ai, que merda Ai, que merda Ai, caguei tudo, velho Vai Sasuke Hum Ok, a gente gastou pouco chakra no fim das contas, velho Ai, o Madara pegou ali É, vai ser complicado isso aqui, velho Ok Ele caiu ali no nosso papel bomba Eu não posso entrar na Awakening, velho Se eu pudesse entrar na Awakening aí já ia ajudar bastante Ai Ai, ai a gente se quebrou muito É triste, velho A gente tá tomando um pau aqui, velho Meu Deus do céu Ok, agora vai Ah, pegamos, pegamos Agora sim, a gente vai conseguir descontar um pouquinho Será que ele vem pra cima? Ai, que droga, velho Vamos, 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 vamos Agora a gente vai quebrar ele, velho Vou ter que usar o chakra agora, velho Se eu posso usar um pouco de chakra Esse pouquinho vai ser agora Vamos, ultimate Boa A gente podia ter batido mais, velho O... O... O Karim dele tava pra voltar Agora a gente se ferrou muito, velho A gente se ferrou muito porque a gente não tem mais chakra Tenho que pegar com as bolinhas de chakra dele Pegar as bolinhas de chakra dele Ok, não consegui pegar as bolinhas de chakra dele Vem, vem Ih, a gente se ferrou Ok, a gente se ferrou demais Ai, tomamos Beleza, velho Mas não foi assim tão feio não, velho A gente não carregou chakra E a gente por muito pouco não ganhou essa partida, velho Vamos esperar ele vir pra cima aqui agora Ih, ok Vamos bater mais um pouquinho Vamos bater mais um pouquinho Essa aqui tá muito no papo agora, velho Vamos lá Vai Sasuke Boa Olha só, a gente conseguiu, hein Sem carregar o chakra A gente conseguiu deixar tudo igual Agora a gente vai tentar um jutsu bufferzinho aqui Pra ver se a gente consegue alguma coisa Vai, 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 vai Ih, a gente se ferrou já aqui Ok Bufferando jutsu Conseguimos o life lead, velho Agora ele vai ter que vir pra cima da gente Agora a gente tem a vantagem Essa vantagem é muito importante Porque a gente vai obrigar ele a vir pra cima da gente Quando ele vier pra cima da gente Ele pode cometer algum erro, velho Agora Quebrei a defesa dele Item Vai ultimate Madara é muito lento Pegou, velho Agora a gente tem um amplo life lead, velho A gente tem muito life lead A gente não pode encher esse chakra A gente fez uma jogada muito arriscada Talvez fosse melhor dar um combo Porque eu gastei muito, muito, muito chakra Mas, velho A gente tá com muita vantagem agora, hein Ele vai vir pra cima agora Ok Ai, que droga A gente tinha um pouquinho com o Sasuke, velho Mas foi só um pouquinho Sem querer Que droga Vem pra cima Vai, Neji Ok Ele pegou a gente Ok Ele vai tacar o Naruto ali Que droga Ok Vai Vai, Madara Ih Ok Vamos conseguir um strike back agora Bom strike back Ai, não consegui bater, velho Vai, vai, vai Boa E olha O Google ainda falou ali, velho Ih Vai Sasuke Bom agarrão Sasuke, velho Tamo ganhando Tamo ganhando Vai batendo, vai batendo Vou deixar ele bufferado aqui Ok Vai lá, vai lá, vai lá Vai encher o chakra agora Vai encher o chakra agora Vai encher o chakra Vai encher o chakra agora Boa Vai encher o chakra Vai encher o chakra Agora a gente vai conseguir, velho Ah, agora já é nossa Já é nossa Já é nossa Já é nossa Vamos acabar com o triplo agora Ah Eu não acabei com o triplo, velho Porque eu vou dar mais uma chance a ele Porque naquele momento Eu acabei trapaceando Ó, de novo Eu enchi o jutsu naquele momento sem querer Então tô dando uma liberdadezinha aí pra ele Toma Vamos lá Vamos lá Vai, vai, vai Vai, Madara Bate-se Droga O Madara não bateu Consegui um bom counter, velho Já tá no finalzinho, velho É só não errar muito agora, velho Lá vai Eu fui piedoso, hein Fui piedoso Eu sem querer usei chakra naquele momento, né Enchi o chakra Mas Eu consegui recuperar aqui, tá Que eu não matei o cara Deu outra chance Agora Um Ih, rapaz Mas agora Um Dois Matamos Tá aí, galera Sem carregar a chakra Tá, vocês viram, né Eu me esforcei o máximo pra não carregar Vez ou outra eu acabei carregando sem querer Mas eu dei uma segunda chance pro adversário aí, velho Porque eu descumpri as regras Então é isso, pessoal Se você gostou do vídeo, já sabe, né Deixa o like Se você não gostou, por favor Deixa o like também Não custa nada Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa aí sugestão pros próximos vídeos Se você gosta do Naruto Storm Dá aí sugestão do Naruto Storm É isso, valeu Peraí, é claro, né Seja membro do canal Igual esses membros que estão aí na tela É sério, você me ajuda muito É isso, valeu, fui Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.